Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o início do meu jardim tropical. Eu vou fazer aqui um canteiro nessa parte que eu estou mostrando para vocês. Eu vou fazer um canteiro com divisor de grama e vou plantar umas plantas que vai ser um jardim tropical. Hoje eu vou plantar algumas plantas e vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Depois, conforme eu for plantando mais plantas, eu mostro nos próximos vídeos. Eu já capinei tudo aqui e agora eu vou colocar o divisor de grama. Já deixem o like nesse vídeo para me ajudar e se inscrevam aqui no canal para acompanhar muitos vídeos legais com muitas plantas bonitas. Já coloquei o divisor de grama e agora eu só vou fixar melhor ele aqui na terra. Vou plantar as plantas e venho mostrar aqui para vocês o resultado. Pessoal, já se passaram vários dias depois do dia que eu iniciei esse canteiro aqui. É que começou a chover muito aqui no Rio Grande do Sul. É assim, chove muito, assim, vários dias direto. Então, custeia terminar aqui esse canteiro. Fica vários dias chovendo direto sem parar. Então, eu acabei demorando muito para conseguir plantar aqui todas as plantas. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês uma folhagem incrível, pessoal. E ela já cresceu bem rápido desde o início aqui do vídeo que eu mostrei para vocês. Tinha apenas uma muda aqui. E agora já surgiram várias mudas aqui que eu vou mostrar para vocês. Olhem essa folha, pessoal. Essa folha aqui é maravilhosa. Me digam se vocês conhecem essa folha aqui, essa folhagem. Porque eu nunca vi, assim, pessoal. Nunca tinha visto. Eu não sei o nome dela. Tentei achar a identificação dela, mas eu não consegui. Se vocês conhecem ela, me digam aí nos comentários qual é o nome que vocês conhecem ela. Pelo que eu pesquisei, existem algumas folhagens que são parecidas, assim, com essa. Então, eu não sei a identificação ao certo dela, exatamente qual o nome que ela tem. Então, eu não vou falar para vocês uma coisa que eu não tenho certeza. Olha aqui, já nasceram algumas mudinhas. Olha, essa daqui bem pequena. Todas essas mudas aqui nasceram depois, pessoal. Olha, levou mais ou menos uns dois meses. Tinha só uma muda aqui. Essa planta eu encontrei ela na rua. Eu estava passando de carro e avistei ela de longe e achei, assim, olha. Ela me chamou a atenção, achei maravilhosa. Então, eu resolvi parar, né? Ir perto dela para ver e pegar uma mudinha para mim. Porque ela estava em um local, assim, que não morava ninguém, né? Um terreno abandonado, assim, próximo à estrada. Então, eu fiz uma captura selvagem, pessoal. Me digam aí, quem nunca fez uma captura selvagem, assim, na beira da estrada? E o local que ela estava, assim, tinha várias dela espalhadas, assim, várias mesmo. Então, já deu de ver que ela é uma planta, assim, que ela se espalha bastante. Ela vai nascendo várias mudinhas. Aqui, pessoal, eu tenho uma heresine que eu coloquei aqui uns galhinhos dela e já brotaram, já está bem bonitinha. Aqui eu já mostrei em outro vídeo para vocês que eu fiz aqui umas mudas de dracenas. E eu coloquei aqui no meu jardim tropical, olha. Essa daqui é a pleomele. Dá de ver, assim, olha, que as mudinhas já pegaram, pessoal. Eu acho que eu vou ter sorte aqui nas mudas de dracena. Eu fiz três mudas. Eu fiz também da dracena verde. Ali eu tenho 11 horas também que já tinha aqui plantado nos pneus. E aí, eu deixei elas ali. Por enquanto, eu vou deixá-las ali, depois eu retiro elas e coloco em algum outro local. Tem poucas plantas aqui, pessoal, agora no meu jardim tropical, mas... Depois, eu vou plantando mais e eu faço outro vídeo mostrando para vocês. Aqui eu coloquei uma mudinha de duranta, que eu tinha em outro lugar. Eu retirei e coloquei aqui. Essa folhagem aqui também é incrível. E aqui, olha, é uma mudinha de evônio. Eu também retirei de outro canteirinho e coloquei aqui. Por enquanto, eu deixei esse canteiro assim. Depois, eu não sei, pessoal, se eu não vou aumentar ele. Depois, conforme eu for colocando mais plantas aqui, eu queria colocar algumas palmeiras aqui também. Mas, vai demorar um pouco. Conforme eu for ganhando plantas ou comprando alguma outra planta, eu vou colocando aqui nesse canteiro. Aqui é a minha outra mudinha que eu falei para vocês, da dracena verde, que eu fiz. Mas, também pegou. Aparentemente, ela pegou, porque já faz vários dias que eu plantei aqui. Então, não morreu ainda, não murchou. Então, é sinal que ela já está se enraizando. Essa plantinha aqui, ela é conhecida como maravilha. Ela dá umas florzinhas na cor rosa. E ela costuma dar umas sementinhas pretas. E ela me lembra muito a minha infância, pessoal. Porque na casa da minha mãe tinha muito essa flor. E eu pegava essas sementinhas pretas para brincar. Aqui, olha, tem uma árvore que é uma arueira. Então, eu fiz aqui o jardim aqui embaixo dela. Então, por esse motivo, eu plantei aqui nessa parte plantas que gostam mais de ser cultivada na sombra. Que até pegam, assim, alguns raios de sol aqui. Mas, elas, na maior parte do dia, assim, elas ficam na sombra. Então, eu coloquei plantas mais de sombra nessa parte aqui. E naquela outra parte lá, onde bate mais sol, eu vou colocar mais plantas que gostam de sol. Como eu já coloquei ali algumas plantas, que são as dracenas. Aqui eu tenho uma espada de São Jorge. Aqui tem outra, olha. Essa daqui tem as bordas toda amarela. E ali eu tenho duas cores de espada. Tem uma que é verde mais escura e outra um pouco mais clara. Olha. Aqui tem os trevinhos que nascem aqui. Eles dão florzinhas na cor rosa. Eles costumam se espalhar aqui bastante. Mas, depois, em uma época, eles acabam morrendo. E, depois, eles nascem de novo. É sempre assim. Mas, fica bem bonitinho aqui, cheio de flores. Essa daqui, essa folhagem é amaranta. Essa plantinha que eu ganhei, ela já se desenvolveu um pouquinho. Já nasceu aqui mais folhinhas. Eu já tinha ganhado uma mudinha dessa planta aqui da minha tia. E eu plantei em um vaso e coloquei na minha sala. Só que eu acho que ela não gostou do lugar. Ela acabou morrendo. E, aí, depois, a minha tia me deu uma outra mudinha. E, dessa mudinha, eu consegui desmembrar e fazer duas. Aí, então, eu plantei uma aqui nesse canteiro. E plantei outra num vaso. Coloquei elas, então, em lugares diferentes. Para ver se eu agora não perco elas. Mas, eu acho que agora deu certo. Eu não vou perder elas. Porque elas já cresceram, já um pouquinho. Já criaram novas folhinhas. Essa folhagem aqui, pessoal, é uma irezine. Ela é diferente daquela outra que eu mostrei para vocês. Essa daqui, as folhas ficam mais, assim, em um tom mais verde. Com bege, só. Não é tão colorido igual a outra. E os galhos dela são na cor rosa igual a outra. Ela já se desenvolveu bastante. Quando eu plantei aqui, ela era bem menorzinha. Eu ganhei estacas dela e plantei aqui. Já está com uma folhagem bem bonita. Aqui, pessoal, eu tenho outra planta que eu não sei a identificação dela também. Tentei achar, mas não consegui. Ela dá essas folhas, assim, ó. Bem grandes, ó. São folhas verdes bem grandes. Está custando se desenvolver. Faz um tempo que eu tenho ela plantada aqui. E ela não colocou nenhuma brotação nova. Eu vou conseguir colocar muitas plantas aqui depois nesse canteiro, pessoal. Porque ele ficou um canteiro, assim, bem comprido. Ele não ficou muito largo, né? Mas ele ficou um canteiro bem grande. Ficou bem comprido, né? Essa parte aqui eu fiz um pouco mais largo. E lá para a ponta eu fiz ele mais estreito. Mas, igual, vai caber aqui várias plantas. Eu vou colocar aqui bastante folhagens bem variadas. Essa outra planta aqui também, pessoal. Ela tem essa folha, assim, em formato de coração. Eu também não sei a identificação dela. Porque eu tentei pesquisar, mas tem outras plantas igual. Então, eu não sei exatamente qual é que é. Essa planta, ela costuma crescer bastante, pessoal. Ela fica bem alta. A Erezine também cresce bastante. Fica mais alta. Essa plantinha aqui eu ganhei da casa da minha mãe. Na casa dela está bem alta. Elas ficam muito bonitas. Com folhas bem grandes, assim, em formato de coração. Aqui eu coloquei uma Samambaia. Mas, eu acho que ela está morrendo. Ela está ficando bem feinha. Depois eu vou retirar o tamudinho e colocar aqui também, no lugar aqui dessa. Aqui, pessoal. Essa folhagem aqui, linda, é uma maranta. Eu também ganhei essa mudinha da minha mãe. Eu coloquei aqui no canteiro duas espécies de maranta. Elas são bem parecidas, mas ela não é a mesma. Essa daqui, ela dá folhas, assim, bem compridas e bem grandes, assim. E já a outra espécie, ela dá folhas bem pequenas. E as duas têm a cor roxa atrás da folha. Nessa parte aqui, eu tenho uma Samambaia, que eu plantei aqui também, muito linda. Eu também ganhei ela da minha mãe. Olha que folhagem, pessoal. Ela também costuma se espalhar bastante. Esse canteiro vai ficar muito lindo depois que crescer aqui várias folhagens. Isso aqui, se misturar aqui uma folhagem com a outra, vai ficar muito legal esse canteiro aqui. Aqui é outra espécie de maranta. Olha, é bem parecida com aquela ali. Só que a folha dela, ela dá, assim, bem pequena. Ela não cresce mais que isso, ó. Pouca coisa mais. As folhinhas são, assim, bem pequenininhas. Mas o desenho é praticamente o mesmo da outra. Ó, bem parecido mesmo. Eu tinha só a espécie da folha menor e eu ficava esperando ela crescer, crescer. Ela não crescia nunca. Aí, depois que eu fui ver que existem duas espécies, a da folha menor e a da folha maior. Essa plantinha aqui é uma pileia alumínio. Ela tem essa folhagem, assim, em tom verde com prateado, muito linda. Ela já se desenvolveu um pouquinho, já nasceu aqui um brotinho. Depois que ela se espalhar aqui nesse canteiro, vai ficar muito lindo. Nessa parte aqui, eu coloquei uma mudinha de brilhantina, que eu retirei de um cantinho que estava aí jogada no pátio. Eu peguei e coloquei ela aqui nesse canteirinho aqui também. Ela vai ficar bem bonitinha aqui. Aqui atrás dela tem uma espécie de begônia. Está um pouco feia agora, mas ela já deu flor e já ficou bem bonita também. Ali atrás tem uma muda de roseira, que ela florescia bastante, mas depois que essa árvore de arueira foi crescendo aqui, ela deu muita sombra. Então, a roseira está ficando feia agora, não está florescendo. Mas eu vou deixar ela ali por enquanto. Aqui eu tenho uma mudinha de dracena, que eu comprei essa mudinha. E eu plantei ela aqui, ela é bem pequenininha. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui do início do meu jardim tropical. Fiquem todos com Deus e acompanhem mais um pouquinho agora das imagens aqui do jardim. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.